E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo de Call of Duty Advanced Warlegs galera Jogando no mapa send, mata em equipe, partida de tiro único galera Uma modalidade bem bacana que eu recomendo a todo mundo que tá enjoado de jogar o Call of Duty Advanced Warframes Tiro único, único tiro ou um tiro, tem vários nomes que chamam, depende a linguagem do seu jogo Mas é bem bacana, você joga de sniper, todo mundo de sniper e mata com um tiro como se fosse extremo né Mas é bem mais bacana cara, tô me divertindo muito, tô até aliviando um pouco o estresse cara Toma, ai o cara já tava aqui, mas eu matei aquele cara invisível Filha da mãe cara, o cara tava invisível só usando a malandragem ali Cara como é bacana essa modalidade, eu não conhecia Foi uma indicação aí de um amigo aí, de um inscrito Agradeço bastante cara, pela indicação aí do jogo Não lembro o nome da pessoa agora Vamos ver se aqui não tem ninguém Ah mano, vacilei cara Esperei muito pra tirar Nada aqui Nada ali Tem cara por aqui Tem cara por aqui Olha, passou um cara correndo ali Nossa, eu joguei uma granada ali minha Que aleluia, tá ligado Vou dar uma volta cara, vou dar uma volta que eu acabar morrendo aqui Boa Tinha mais um cara ali que eu não sei onde ele foi parar Vai vir cara aqui Boa, garoto Vai, 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 vai Vamos pular na frente Caramba, quase eu morri Quase eu tomei no B, isso aí já foi um já Boa Caramba, tá me assustando Tá vindo um cara ali Bastante cara Ah mano Puta, o cara ficou esperando O cara foi mais ligeiro que eu Puta merda De onde o cara tá lá do outro lado Tô dormindo agora Agora fodeu Vou por dentro aqui Tentar Toma Chupa essa tramontina Hum Hum Meu Deus do céu Caramba, não é possível Que os caras tão atirando mais rápido que eu Maluco do céu Opa Puta que pariu Toma Chupa Chupa essa tramontina Fiquei travado ali Mano Tá no alto Ia ser foda Os caras tão vindo aqui Ou ali O cara passou no vento Cadê o cara Cadê o cara Cadê o cara O cara tá escondido O cara tá escondido Tá que pariu O cara se camuflou Boa Boa Ah mano Respaul foda Respaul do capiroto Boa Respaul do cacete Esse aqui eu vou me ir lá Lascar Cacete Já acabou 75 E a TDM Então é isso galera Não esquece de deixar aquele like favorito Para a divulgação Se não é inscrito no canal Vem gostando que tudo Se inscreva Que mais vídeos vai esse verão Um abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Fui galera Um abraço Vamos ver como a gente foi 11 barra 6 E até mais